Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4 e talvez uma das maiores críticas que esse novo filme de Dragon Ball Super recebeu está relacionado ao vilão final, conhecido como Cell Max. Algo que tenho lido muito são pessoas falando, estragaram o vilão tão bom de Dragon Ball Z. Galera, nesse vídeo darei minha opinião sobre esse personagem e se ele realmente foi uma péssima escolha para esse filme. Mas antes, tu já sabe né? Like no começo do vídeo para fortalecer o canal e se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, a primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte, apesar de muitas pessoas relacionarem esse novo vilão com o Cell de Dragon Ball Z, entenda que são personagens diferentes. O Cell de Dragon Ball Z é um personagem que teve seu começo, meio e fim. O Cell Max desse filme é outro galera, apesar de ter herdado muitas características do céu que estamos acostumados. O filme em nenhum momento disse que eles estavam criando o céu antigo. Assim como existe o Goku e o Goku Black, agora existe o Cell e o Cell Max. Partindo do ponto que esse novo personagem não tem nada a ver com o céu que estamos acostumados, excluímos completamente a ideia que o vilão do Z foi estragado. Pois é galera. Agora, não é porque o Cell Max é um personagem novo que podemos torná-lo um vilão bom. Sendo bem sincero com vocês, esse é um dos principais problemas desse filme. O vilão final Só que, pelo que vi, o Cell Max é um problema intencional dos autores, pois o filme desde o começo tenta justificar o porquê ele é desse jeito. Pra você que ainda não sabe, o vilão final desse filme galera, é uma versão alternativa do Cell de Dragon Ball Z. Ele tem um design parecido com a segunda forma do vilão, só que o Cell Max é gigantesco, descontrolado, sua cor é estranha misturando vermelho, verde, preto, rosa, enfim, é uma salada de cores. Mas isso não é nem a parte ruim. Esse personagem galera foi feito pra muito rápido esquecermos dele, já que não tem motivação alguma. Ele é apenas um monstro que foi despertado e a única coisa que ele sabe fazer muito bem é gritar, soltar poderes muito malucos e de forma aleatória. E talvez você até diga que a luta final com ele foi espetacular, e sim, foi muito boa. No quesito, a animação. E em como os guerreiros Z, juntamente com os Gamma, se juntaram pra combater essa criatura. A cena do Gohan se transformando foi muito boa. Do Piccolo segurando o vilão também gostei. Tudo em volta do Cell Max estava bem feito, mas ele mesmo eu não gostei. Eu posso até dizer que a luta com o Cell Max foi algo que ocorreu de forma acidental. E é exatamente isso que vimos no filme. Magenta, após ser envenenado galera, aproveita o momento de distração do Doutor Edo pra despertar essa criatura. Diferente do Cell de Dragon Ball Z que era muito inteligente, esse agora destrói tudo e todos que se metem em seu caminho. Ele não obedece ninguém. Mas por que Cell Max foi construído dessa forma? Galera, o Doutor Edo deixa claro no filme que Cell Max nunca foi uma criação que ele se orgulhava em trabalhar. O que ele queria mesmo era criar um exército de gamas. Cell Max era apenas um plano B do Magenta que manipulou toda a situação. Mas Augusto, o vilão final é tão ruim mesmo ou é você que não gostou? Galera, vamos lá. O que faz um vilão ser bom em Dragon Ball? Tu já pensou sobre isso? Olha pra Frieza por exemplo. Ele tem personalidade, propósito. Apesar de sabermos que ele vai fracassar, curtimos muito a trajetória de seus planos. Frieza pensa, Frieza fala, Frieza se impõe. Tem personalidade própria. E isso num vilão é muito importante pra criarmos conexão com ele. E o que Cell Max fez? Absolutamente nada. Ele é apenas o vilão que foi inserido pra justificar a transformação do Gohan. Eu diria que Cell Max é como se fosse o Bill Broly. Lembra? Não né? Isso mesmo. Um vilão pra não ser lembrado. Mas perceba que o filme, desde que apresentou esse vilão, tentou justificar o porquê ele é assim. O Doutor Edo deixa claro que Cell Max é uma criatura incompleta. E seu despertar pode causar sérios problemas. Pois ele é incontrolável. Isto é, o filme já nos prepara para aberração. O fato dele ser alguém que não fala e só grita enlouquecidamente, é como se justificasse, ele está incompleto. Suas cores desordenadas, meio que nos quer dizer, olha, esse personagem ainda precisa de alguns ajustes. Eu diria que Cell Max é mais uma vítima disso tudo que um vilão de fato. É como se ele apenas estivesse se defendendo de alguém que fez mal a ele. O seu olhar, galera, é de uma criatura assustada. Eu, inclusive, até senti um pouco de dó quando vi Piccolo o segurando para o ataque final. Os seus gritos não pareciam de alguém que planejava o mal ou dominar o mundo. Mas sim de alguém que queria se libertar. É, bem pesado. Bom, para servir como um espetáculo visual, Cell Max foi essencial nesse filme. Mas como um vilão, nada nele me agradou muito. Design fraco e repetitivo. Para não dizer que ele é o céu de Dragon Ball Z, os criadores deram a cauda ao vilão, que em sua ponta é como se fosse uma arma medieval. Tipo aquela que Gaz usa em Goku e Vegeta. Cell Max mais parece que veio de trabalhos como Dragon Ball Heroes. E o meu sentimento foi, poxa, perderam uma oportunidade de trazer a Android 21, que essa sim, tem um baita background para ser contado em uma história canônica. Para não dizer que esse filme não teve um vilão, Magenta foi quem de fato exerceu esse papel. Pois suas motivações eram legítimas, afinal, Goku causou muitos problemas à sua família. Porém, o final que deram a esse vilão foi um tanto quanto... broxante. Diz aí. Ele conseguiu construir tudo aquilo, galera, para no final morrer envenenado. Péssimo final para quem construiu do zero toda essa fortaleza, na verdade. Pois bem. O filme deixou algumas pontas soltas como Carmini que sobreviveu. Ele pode ser aquele que continuará com os planos do Magenta e, quem sabe, possa proporcionar uma revanche de respeito. Mas assim, apesar de não ter me encantado com o Cell Max, eu amei o fato da Red Ribbon ter voltado à franquia. Afinal, foi ela quem ajudou a construir o que Dragon Ball é hoje. Uma franquia de sucesso que começou com essa organização lá em 1986 e volta agora, em 2022, com uma história incrível. Bom, mas tudo isso que falei é apenas minha opinião. Gostaria de saber a sua aqui nos comentários. Faz sentido o que falei? Comenta aí, beleza? Como sempre, se gostaram, deixa o like e compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!